Bem amigos da Diário TV e a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro foi empolgante Principalmente para os vascaínos A caravela do Vasco continua nadando de braçadas 2x1 sobre o Bahia e a nação vascaína feliz da vida Já a nação rubro-negra não tem do que reclamar 3x1 sobre o Curitiba e o Urubu-Rei Voando no Engenhão Fluminense e Internacional fizeram um jogo sem graça 0x0 Não saíram do empate já o Botafogo Ah o Botafogo deixou o Náutico vencer 3x2 nos aflitos E começa a ficar aflito no Campeonato Brasileiro A gente vai sair pelas ruas para falar com vascaínos, flamenguistas E vamos procurar até botafoguenses que queiram justificar essa fase do time deles É o Diário Esporte Clube nas ruas Gustavo é torcedor do Flamengo, está feliz da vida com a primeira vitória do time dele no Campeonato Brasileiro Olha a musiquinha Aleluia, aleluia É, teve até musiquinha de aleluia Aleluia né, o Flamengo venceu né Gustavo Até que enfim né pô Até que enfim E o Vagnelov carregando nas costas o Flamengo né Gustavo É, pô tá carregando Mas tamo firme e forte aí Vamos ganhar e vamos ganhar tudo Você acha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Pode continuar sonhando né Olha pra aquela câmera ali e fala Tem que ser né Tem que ser É isso aí A vitória ainda tá meio tímido mas o Flamengo vai Que o Flamengo vai, vai O William é botafoguense, ele tava na liderança do Campeonato Brasileiro Mas agora tá com uma ressaca danada das últimas rodadas O William, o Botafogo naufragou e te deu uma dor de cabeça danada né amigo Ah, isso aí tá dando sempre né cara Pô, nem dá pra falar muito de Botafogo né cara O William Júnior dando uma assistência pro amigo lá do Náutico O que que foi aquilo? Pá, não sei cara Pô, o Botafogo é isso aí né Botafogo não merece respeito, só isso Perdendo o jogo, conseguiu um impacto No finalzinho o cara vai e entrega a merenda Não dá cara É verdade que o Botafogo é igual o Elvis Presley? Por que que é igual o Elvis Presley? Todo mundo acha que tá vivo mas já morreu lá atrás E fez um sucesso danado na década de 60 É mais ou menos por aí cara Pô, o Botafogo não dá pra você se empolgar muito não cara É paixão mesmo É amor meio injustificável cara É complicado É isso, a cabeça tá meio inchada mas tá bom Beleza O maceta o acedor do Fluminense 0x0 contra o Internacional Márcio, o que que aconteceu com o Fluminense que vinha bem? Nosso time tá jogando pelo empate né bicho Vergonhoso Empate são no lucro Mas vamos melhorar O campeonato tá só no começo Deco errou 19 passes ontem no Engenhão Começar a entrar, tá dormindo ainda Rapaz, ele veio de uma contusão Tava parado como o Fred Não sei porque que os dois foram escalados Quem manda no Fluminense é o Fred? Quem manda é o patrocinador né Quem manda é quem bota dinheiro rapaz É isso aí Animação vem Calma que ela ainda vem O João é torcedor do Vasco da Gama Líder do campeonato brasileiro E perturba todo mundo pelo centro da cidade João, Vasco da Gama incrível, inabalável, inexorável É, tanto isso é um trabalho de base que vem sendo mantido já há dois anos né Mas ainda o melhor elenco do país ainda é ter o Fluminense né Nossa, quanta humildade hein O Vasco enfrentou quem nesse campeonato brasileiro até agora? Olha, por enquanto nós batemos no Grêmio né Depois na Portuguesa, inclusive estamos sendo processados pela Lei Maria da Penha Por ter batido em mulher né Depois veio o Náutico e ontem a vítima foi o Esporte Clube Bahia né É, só adversário de grande peso Mas o Vasco da Gama é líder, não pode falar mal não E o Joãozinho vai continuar Pertubando Esse foi o Diário Esporte Clube das Ruas Na próxima rodada o Botafogo vai ter que se virar Enfrentando o Internacional no Beira Rio Já o Flamengo recebe o Santos no Engenhão O Fluminense joga contra a Lusa também no Engenhão E o Vasco vai a São Paulo desafiar O Palmeiras é o futebol no Brasil que não para